Esse aqui olha a variedade que eu tenho É um conjunto feminino Do 1 ao 3 Tá vendo? Com um botão Desculpa, com zíper e com capuz Todas com zíper e com capuz Olha a variedade que eu tenho, tá? O código dela É 1040 Mas olha a variedade que eu tenho Só pra vocês terem uma ideia Olha, um mais bonito que o outro, olha Lembrando, do 1 ao 3 Com zíper e com capuz Olha a variedade Olha, um mais bonito que o outro, olha Só pra vocês terem uma ideia Tá vendo? Lembrando que no mínimo São 20 peças por referência, tá bom? Olha, mas olha só a variedade que você vai ter Referência 1040 Tá bom? Olha